Bom, até que ponto? Às vezes a gente está aqui do Brasil e a gente acaba superdimensionando essa mídia tendenciosa do Brasil. Às vezes a gente tem a sensação que a narrativa dessa mídia, que não conseguem fazer jornalismo sério, impressionante, sempre defendem uma narrativa, às vezes aqui a gente tem a sensação de que eles estão maculando a imagem do Brasil, estão manchando a imagem do Brasil. Até que ponto você que está aí fora, jornalista, está tratando de temas tão importantes, de geopolítica, de economia, de política nacional, política internacional, até que ponto você acha que a mídia tendenciosa do Brasil, essa mídia da grande narrativa, mancha a imagem do país aí fora? Ou a gente está superdimensionando a coisa? Olha só, muito mais do que a gente imagina, na verdade. A gente não está superdimensionando a coisa, não. A gente está subdimensionando. Porque o que acontece? Da mesma forma que os correspondentes internacionais do Brasil nos Estados Unidos basicamente replicam as notícias que são da grande mídia aqui, então o que um correspondente internacional do Brasil, esses correspondentes da Globo News, Luka Chakra, Carolina Semente, Raquel Krahimbu, o que esses caras fazem? Tem aquele outro pontual. O que esses caras fazem? Basicamente, eles repetem as narrativas dos, principalmente, três veículos aqui. The New York Times, The Washington Post, e a CNN. Às vezes, eles passam ali pela Reuters, mas Associated Press, mas geralmente são esses três veículos. As notícias, eles até pegam, às vezes, em outras agências, mas a narrativa, que é o que tem por trás da notícia, a forma como a notícia tem que ser abordada, é sempre desses três veículos. Da mesma forma, os jornalistas americanos, quando eles querem dar uma notícia do Brasil, eles também se baseiam principalmente em O Globo, Folha de São Paulo e Estado de São Paulo. Então, esses três jornais, é uma troca perversa, porque os jornais americanos alimentam, os jornais americanos da esquerda, porque não são todos os jornais, os jornais americanos da esquerda alimentam a imprensa brasileira, de notícias tendenciosas do que está acontecendo nos Estados Unidos, notícias falsas, muitas vezes. Vou, inclusive, dar aqui um exemplo que acabou de sair, não sei se vocês lembram, que no início do ano passado, a gente estava tendo protestos do Black Lives Matter, e aí uma igreja em Washington, uma igreja que todo mundo vai lá e tal, foi uma igreja episcopal que foi queimada. E no dia seguinte, o Donald Trump foi lá tirar uma foto, e as pessoas que estavam fazendo os protestos foram retiradas do parque, da região. O Donald Trump foi andando, porque é uma igreja perto da Casa Branca. E o que acontece é o seguinte, a imprensa inteira disse que para o Trump poder tirar uma foto segurando a Bíblia, as forças policiais tinham sentado a pancada nos manifestantes democráticos, e tinha sido tudo por um photo op, photo op é uma expressão em inglês que a gente diz que é para uma oportunidade de tirar uma foto. Para uma boa foto, a polícia tinha sentado a bala de borracha nos, digamos assim, nos manifestantes. E isso permeou todo o noticiário. E agora acabou de sair aqui o relatório do IG dizendo que, na verdade, não foi nada disso. Tem até versículo, versículo, né? Tem até página. Versículo na Wikipedia. Acho que é esse o nome em português. Página na Wikipedia. Tem um versículo mesmo na Wikipedia falando, contando essa história. Photo op do Trump, não sei o quê. E acabou de descobrir que era tudo falso. Todos os jornais brasileiros replicaram essa notícia. E a mesma forma acontece no inverso. Então, se os jornais, por exemplo, a pauta que mais aparece no Brasil, do Brasil hoje em dia, são sempre violência, claro, e hoje em dia, meio ambiente. Essa é a principal pauta internacional. Então, se os jornais brasileiros reportam que a Amazônia está queimando como nunca, isso é reportado aqui pelos jornais americanos e os jornais americanos vão lá e são lidos por, por exemplo, celebridades. São lidos... E apostam, né? Cristiano Ronaldo, Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. Eu falo muito do meu curso do Marco Rúfalo. Esses caras que... Essas Taylor Swift, sei lá, que tem, Fábio, muito mais, muito mais, muito mais, muito mais mesmo penetração do que qualquer um, Rafael. Qualquer um de nós vai ter. Entendeu? Você pensa o seguinte, sei lá, a gente tem aqui, teu canal é bastante grande, tem quase meio milhão de inscritos, não é isso? O meu também. Se você pegar o canal de qualquer gamer desse da vida, o cara tem... É impressionante. Tem milhões. Sim. Não é nada. Então, por isso que esses Felipe Netos e tudo mais, esses caras... E você é um cara que te esponta no teu trabalho, eu tenho alguma penetração também, mas esses caras tem muito mais. Um tweet de um Leonardo DiCaprio alcança muito mais gente e isso começa a influenciar a política pública. Então, no final das contas, eles dominam, como eles dominam a imprensa, dominam Hollywood e tem os agentes dentro do Estado, no final, essas notícias, elas alimentam uma cadeia inteira que influencia as relações internacionais. Aí tem discurso. Sim. Aí tem discurso. Aí tem discurso na ONU, aí tem... Aí começa a pressão internacional em cima do Brasil. Então, é uma coisa bem... Tem muito mais impacto. A gente respondendo a tua pergunta, talvez de uma forma meio longa, mas bem fundamentada. É, perfeito. Tem muito mais impacto do que se imagina. do que se imagina. tem muito mais impacto.